Boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Deusa do canal Deusa Crochê. Hoje eu venho aqui mostrar para vocês mais uma linda peça em crochê. Mas, primeiramente, agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a todos os meus inscritos, agradeço também a todos os meus membros. E também, pessoal, hoje eu quero vim fazer uma grande homenagem aqui a um amigo chamado Galo. O Galo de todos os dias que está presente aqui conosco. Todos os dias esse Galo está aqui cantando e nos ajudando muito. Que Deus abençoe grandiosamente a este Galo e que Deus abençoe também grandiosamente a família do Galo. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te dê muita saúde e muitos anos de vida. Venho agradecer ao Galo e fazer esta linda homenagem. Mas, primeiramente, também, em nome de todos os meus inscritos, de todos os meus amigos e todos os meus membros, também essa homenagem é deles também. Juntos seremos mais fortes. Tenho muito o que agradecer a Deus e a vocês. Então, vamos conhecer aqui o nosso amigo Galo. Vamos lá, pessoal, conhecer. Olha, vamos começar pelo pezinho. Aqui tem o pezinho do Galo. Vai subindo. Olha só. Vamos chegando aqui, pessoal. Espero que vocês gostem desta linda homenagem que estarei fazendo aqui para o nosso amigo Galo. Olha só que coisa mais linda este Galo maravilhoso. Esta homenagem para o meu querido e amigo Galo de todas as manhãs que está sempre presente aqui conosco para nos prestigiar. Veja só. Deixa eu chegar aqui mais pertinho. Aqui tem o rabinho dele. Olha só. Este Galo, pessoal, eu fiz em homenagem ao nosso amigo Galo de todas as manhãs que está sempre presente aqui conosco, né, pessoal? Olha só. Então, pessoal, este Galo foi feito que eu tirei o passo a passo. Eu vou deixar lá na descrição de uma menina, né, que trabalha super bem. E eu fiz com o barbante número 4. O vermelho barbante número 4 e também o branco número 4 e o amarelo número número 4. Porque lá onde ela fez esse lindo galo aqui, o passo a passo dela, é todo em linha Anne, né? É um tamanho menor. Mas eu quis fazer um tamanho enorme. Ele é bem grande. Vou deixar na descrição o tamanho dele. Ele mede muito bem. Ele tem quase meio metro de comprimento. Ele é bem grande mesmo, pessoal. Ele é bem enorme. É porque é onde eu fico, gente, não tem muito, muito, muita posição para mim gravar bem grande de longe, assim, para não pegar muitas bagunças. Mas este é o Galo de todas as manhãs que eu venho homenagear aqui um grande amigo que Deus abençoe grandiosamente, porque ele sabe que o Galo quem é, né? Então, estou homenageando o Galo que fica sempre aqui, todas as manhãs, cantando aqui e nos animando aqui nessa plataforma. Então, é isso, pessoal. Hoje, o que eu estou deixando para vocês aqui é esta linda homenagem. Eita, pessoal, pegando a bagunça ali, não pode, mas vai ficar assim mesmo, né? Porque eu não vou mais gravar. Então, é isso, tá, gente? Essa foi a homenagem que eu fiz para o nosso amigo Galo. Espero que vocês gostem, que vocês deixem um comentário, que vocês se inscrevam, que vocês deixem aí um recadinho e falem aí mais ou menos o que vocês acharam desse lindo Galo em crochê. Tá bom, pessoal? Essa é a homenagem para o nosso amigo Galo. Até a próxima, que Deus abençoe a cada um de vocês, que esteja muita saúde, muita paz, união, tá bom? E este Galo é pronta entrega, tá, pessoal? Não me encomenda, eu fiz para fazer essa homenagem. Se alguém gostou, compra! Tá bom, pessoal? Obrigadão! É brincadeira aí. Deus abençoe a cada um de vocês. Fica todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau! Tchau!